Olá, estamos de volta com Vida Mais Leve neste sábado todo especial e que bom ter você aqui com a gente, mais um sábado que estamos juntos e claro, pensando em você, na sua qualidade de vida, bem-estar e claro, né? Também informações e estamos vivendo nesse momento da pandemia, inclusive respeitando também as normas da OMS, estamos de máscara também, mas o assunto é bem interessante porque vai auxiliar, vai ajudar, especialmente os pais. A gente vai falar sobre estudos em casa, isso mesmo, em relação às crianças, universitários e o trabalho home office. São assuntos bem legais que a gente vai estar tratando aqui hoje com a psicopedagoga Cris Laine de Souza Frizon. Tudo bem, Cris? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, Bibiane, por essa oportunidade e recebê-la aqui na nossa Academia do Cérebro e hoje a gente vai falar um tema que tem sido muito debatido que são as rotinas de estudo e trabalho home office. Cris Laine, por que as pessoas têm tantas dificuldades para ter uma rotina de estudos e também trabalho em casa? Bibiane, hoje a gente tem visto muitas pessoas tendo essa dificuldade de estar introduzindo a rotina home office e de estudos em casa por estar vivendo uma realidade totalmente diferente do que elas viviam antes. Então, elas se deslocavam para ir para a escola, da mesma forma que se deslocavam para ir para o trabalho e estabelecer essa rotina em casa, o ambiente de trabalho, transferir esse lugar para casa, acabou sendo um desafio por quê? O lugar do nosso lar, ele remete a aconchego, a descanso e muitas vezes introduzir essa rotina no nosso lar acaba sendo impossível, porque lá existem muitas distrações e isso acaba impedindo a pessoa que consiga estar colocando a sua rotina em prática. Então, o importante é termos rotina, isso que é importante, né Cris? E essa procrastinação, como que a gente deve evitar isso? Sim, Bibiane, tenho visto muitas pessoas procrastinando neste período, mas o que que seria o termo procrastinar? É a gente fazer tudo que a gente deveria fazer, menos aquilo que deveríamos fazer. Então, são tantas atrações videogame que as pessoas acabam fazendo tudo, menos aquilo que deveriam fazer. Por isso que quando a gente está em atendimento e a gente trabalha essas questões de procrastinação, que é um dos pontos fortes das pessoas, elas vêm até nós e dizem, eu procrastino muito e eu tenho muita dificuldade de estar colocando a minha rotina de estudo e de trabalho decorrente a isso. A gente faz um trabalho onde a gente elimina esses focos de distrações e acaba direcionando a pessoa a estar trabalhando sem alimentar essas distrações. Cris, e como devemos organizar a nossa rotina, especialmente para os pais com as crianças em casa neste momento e também para o trabalho home office? Como, quais são as dicas para organizarmos então essa rotina? Primeiro, a gente tem que adaptar o ambiente. Ele não pode ser, por exemplo, em cima da cama, que é um fator negativo, porque é um ambiente de descanso, de aconchego. A gente também não pode estar colocando em ambientes que você se distrai, porque a gente está eliminando a procrastinação. Então, a sugestão é você ficar sentado, com a coluna reta, com uma roupa confortável, preparar todos os materiais que você vai utilizar nesse momento para estar trabalhando ou estudando. A sugestão que a gente coloca também é trabalhar planner semanal, que são, no planner a gente consegue estabelecer os horários das atividades que vão ser desenvolvidas, por exemplo, naquele dia no trabalho, naquele dia os estudos e colocando intervalos sempre. Então, em atendimento a gente vê qual que é o nível de concentração que a gente consegue ficar durante um determinado tempo estudando ou trabalhando. E a gente, com base nisso, a gente trabalha alguns intervalos durante o percurso do dia e coloca junto com isso atividades de lazer, distrações, tudo que a pessoa pode estar fazendo em casa e trabalhando. Por isso que colocar horário faz com que você acabe fixando as suas atividades, evitando a procrastinação. E como nós falamos anteriormente, Cris, especialmente os pais, com as crianças em casa, a rotina para as crianças terem um nível de aprendizado importante, necessário, também deve se existir essa rotina, né? Sim. Primeiro a gente tem que prevalecer o diálogo sempre. Então, os pais precisam falar com seus filhos da importância deles sairem da sua zona de conforto e organizar sua rotina de estudo. Segundo também, é eles junto estabelecer todas as atividades que vão ser desenvolvidas no dia. Isso é muito importante, porque quando o filho cria junto com o pai uma rotina de estudo, não está sendo uma imposição, em si uma construção. E a regra, os filhos geralmente têm dificuldade de seguir as regras. E nesse momento, você construindo junto com o seu filho, a sua rotina de estudo, vai fazer com que ele, junto com você, consiga estar estabelecendo um dia prazeroso, divertido, e o estudo acabe não sendo algo que fique maçante e algo ruim, que às vezes é isso que acaba atrapalhando na hora dos estudos. E o importante é que as crianças tenham realmente um aproveitamento de tudo isso, né? Também dessas aulas online e desse aprendizado, né? O objetivo principal, né? Sim, a gente tem visto todas as ferramentas que são disponibilizadas tanto no município, no estado, nas escolas. Nas universidades também. Nas universidades também. E os pais têm que entender que a reprodução em caso da videoaula, ela se torna cansativa e ao mesmo tempo é diferente para o aluno, porque ele não está tendo contato face a face com o professor e nem com os colegas. Então, por isso que a gente tem que estar acompanhando direto com o filho e fazendo com que ele perceba que o aprendizado, ele está acima das questões que a gente trabalha aqui, que é a nota, e sim o aprendizado. Então, fazer com que seu filho compreenda os conteúdos, vá em busca de novas ferramentas, porque em casa a gente consegue explorar mais, porque a gente está vendo o filho. Não adianta você cobrar do seu filho estudo se em casa você chega e fica no celular, porque os filhos eles se espelham muitas vezes nos pais. Por isso que quando você está estabelecendo uma rotina home office em casa, chame o filho para ele vir também para a sua rotina de estudo. Compartilhe essas informações que o resultado em casa vai ser bem positivo. Cris Laine, muito obrigada, muito esclarecedora a nossa entrevista de hoje, nesse momento delicado que estamos vivendo e com a perspectiva de que tudo isso vai passar, mas que também aprendamos com tudo isso que está acontecendo também, especialmente a conviver, a se relacionar com os nossos na nossa própria casa, não é Cris? Isso mesmo, quero agradecer também essa oportunidade e a gente está explicando um pouquinho e fazendo com que os pais compreendam, que as pessoas consigam se olhar mais e organizar a sua rotina home office e também a rotina do estudo dos seus filhos. E obrigada a você que esteve com a gente aqui no Vida Mais Leve, que bom que vocês estiveram aqui com a gente nesse momento de esclarecimento, tirando as nossas dúvidas, muitas informações com a psicopedagoga Cris Laine. E não esqueça, se você tem também um recadinho pra gente, mande seu e-mail pra cá, mande para o vidamaisleve arroba redeselinauta.com.br. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado, hein? Se cuidem! E aí Agradeço! Obrigado.